Música Muito bem, estamos lá no último bloco do nosso programa Escola da Fé E eu quero lembrar você que a partir de segunda-feira, dia 16 O nosso site, o meu site em particular É o site cleofas.com.br Esse nome Cleofas é aquele discípulo de Emmaus Lembra que Jesus caminhou com ele, né? Segundo uma tradição, ele é irmão de São José Então no site Cleofas você terá a Escola da Fé online Ou seja, o que eu faço aqui uma vez por semana Num programa de uma hora e meia Você vai poder ter praticamente todo dia Se você conseguir acompanhar no computador É só acessar o cleofas.com.br E você vai poder acompanhar Muito bem, eu quero lembrar também Que é possível fazer doações para a Canção Nova De maneira online Então eu quero dar uma explicação aqui Porque isso é muito importante Você pode usar o site do Clube de Evangelização Onde você pode doar pelo cartão de crédito Ou você pode imprimir um boleto online Que você pode pagar no banco Ou numa casa lotérica se você quiser Então é simples, é rápido Basta entrar lá nesse site Clube.cancionnova.com Então você pode fazer a sua doação com o cartão de crédito Ou pode fazer imprimindo um boleto bancário É só entrar lá em clique Continua E você tem lá a maneira de fazer isso Qualquer dúvida também Você pode entrar em contato com o telefone da Canção Nova 12-3186-2600 Ou acessar lá Clube.cancionnova.com O importante é que você ajude a Canção Nova Nós precisamos chegar no final do ano Sem ter dívida E todo mundo sabe que o mês de dezembro Mês de novembro é pesado Porque tem que pagar metade desse terceiro de novembro Outra metade em dezembro Então as coisas ficam pesadas Ajude a Canção Nova neste final de ano Muito bem Vamos continuar então aqui com o que eu estava falando Eu quero mostrar rapidamente aqui O Código de Direito Canônico Ele traz a matéria sobre o matrimônio Não sei se dá para mostrar aqui Dá para dar um close aqui Olha Do matrimônio Título 7 Está bom aqui? É só para a pessoa Então o Código de Direito Canônico É esse documento Que é praticamente o estatuto da igreja Ele rege tudo sobre o matrimônio Olha E são muitos artigos Muitos cânones É sobre isso que eu vou falar alguma coisa ali E quero lembrar que o Catecismo da igreja Também trata desse assunto De maneira mais resumida O Catecismo puxa do Código de Canônico e coloca aqui Então o Catecismo a partir daqui Olha A celebração do matrimônio Dá para mostrar aqui? A celebração do matrimônio O consentimento matrimonial Então a partir do parágrafo 1621 O Catecismo da igreja também Coloca aqui Os casamentos mistos A disparidade de culto Então as orientações têm Os efeitos do sacramento do matrimônio Ok? Então alguma coisa que eu vou colocar aqui agora Sobre a questão de Quando é que acontece um casamento nulo? Quando é que um casamento não vale? São 19 razões que o Código de Direito coloca Aqui eu vou mostrar de maneira assim Sintética e depois eu vou explicar um por um Bem Então desde o Cânon 1057 até 1102 Os Cânons são os artigos do Código de Direito do Canônico Ele vai listando Então primeiro Falta de capacidade para consentir O Cânon 1095 A pessoa não tem capacidade para consentir A pessoa não tem juízo perfeito Então como é que ela vai dizer Eu aceito casar Eu assumo os compromissos Então o casamento é nulo Se a pessoa não tem isso Ignorância Não sabe o que está fazendo Erro Está enganada Simulação Violência ou medo Eu vou explicar depois com detalhe Condição não cumprida A pessoa mente para o outro Então E vocês estão vendo que tem sempre O Cânon Explicando aqui o que é cada coisa Bom Então pode passar Sete Questão de idade Tem uma idade mínima para poder casar Fixado pela igreja Impotência A pessoa que não pode ter relação sexual Não consegue Definitivamente Vínculo Disparidade de culto Ordem sacra Uma pessoa que já é Ordenada Não pode casar Se ela casar O casamento não vale Profissão religiosa perpétua Pode passar Rapto São coisas que praticamente não acontecem De repente em algum final de mundo Pode alguém raptar uma pessoa para casar Casamento não vale Claro Crime Consanguinidade Parentesco Afinidade Honestidade pública Parentesco legal Por adoção Esses são 18 casos Que tornam o casamento nulo E tem mais um Pode passar Que é o 19 Que a igreja chama de Falta de forma canônica Na celebração do matrimônio O matrimônio tem uma forma Litúrgica Que tem que ser cumprida Se não for observado O casamento pode Também É E falta de capacidade Para consentir Também é um outro motivo Que leva aí A declaração de nulidade Então agora Eu vou explicar um pouco Cada um disso Tá Então Vamos voltar Lá no primeiro item Dos 19 Vamos explicar São incapazes De contrair matrimônio Primeiro Os que não tem suficiente uso da razão A pessoa não tem juízo perfeito Então ela não pode O padre faz três perguntas Que a pessoa tem que dizer Três sim Vocês querem se casar É de livre e espontânea vontade Que estão aqui Sim Você promete fidelidade ao outro Por toda a sua vida Sim Vocês prometem receber os filhos Que Deus nos enviar Educando na fé Do Cristo e da igreja Sim A pessoa que não tem juízo Não tem condição De fazer um juramento Desse Então o casamento Não vale Dois Os que tem grave falta De descrição De juízo A respeito dos direitos E obrigações Essenciais Do matrimônio Que se devem Mutuamente Dar e receber A pessoa não tem condição De entender As obrigações Que ela está assumindo Então o casamento Pode não ser válido Três Os que não são capazes De assumir As obrigações Essenciais Do matrimônio Por causa de Natureza psíquica E aí são vários tipos De problemas psíquicos É por isso que o tribunal Da igreja Analisa essas coisas todas Entende? Vamos Item dois Ignorância É o cano 96 Para que possa haver Consentimento matrimonial E essa é a palavra chave Consentimento Eu quero Eu sei o que eu estou fazendo Eu conheço essa pessoa Eu não estou enganado Eu não estou iludido Eu sei com quem eu estou casando Eu quero Ele pode ser pobre Pode ser doente Pode ser feio Pode ser Eu quero É o consentimento Que faz Acontecer Deus ligar Tá Então Tem pessoa Para que possa haver O consentimento É necessário Que os contraentes Não ignorem Pelo menos Que o matrimônio É um consórcio Permanente Entre Homem e mulher Ordenada A procriação Da prole Por meio De alguma Cooperação sexual Então os dois Têm que saber Que o casamento Envolve A geração De filhos E A vida sexual Não é? Pode parecer Incrível Incrível Mas eu já conheci Um caso De uma moça Que diz Se eu soubesse Que o casamento Tem que ter vida sexual Eu não casaria Como é que pode No século XXI Mas acontece Então o código Deixa bem claro Inclusive Coloca aqui Olha Essa ignorância Não se presume Depois da puberdade Quer dizer Não é possível Que depois Da puberdade Alguém ainda tenha Essa dúvida Mas está aí Vamos lá Tais disposições Dos nubentes Devem explicitar-se Numa declaração De que aceitam Aceitam O matrimônio Tal como a igreja O entende Incluindo A indissolubilidade Então vocês querem Se casar É para sempre Até a morte É Se a pessoa Não aceita isso O casamento Não é válido Se ela estiver Pensando Já em separar Ok Então existem As orientações Pastorais Sobre o matrimônio Que também Regula esse assunto Pode passar O erro de pessoa Torna inválido O matrimônio O que é o erro De pessoa O erro de qualidade Da pessoa Embora seja Causa do contrato Não torna aluno O matrimônio Salvo Salvo Se essa qualidade For direta E principalmente Visada É o seguinte É Se você Vai se casar E você Exige alguma coisa Para se casar Olha eu quero me casar Com você Se você For católico Praticante Como eu sou Ah eu sou católico Praticante Depois você casa E vê que não é nada Te enganou Entendeu? Então você foi Burlado Você fez um consentimento Em cima de uma De uma declaração Falsa Então isso pode tornar O casamento Nudo Entendeu? Então a igreja A igreja é muito Sábia Se de um lado A igreja exige de nós O casamento é indissolúvel Mas também ela quer que Esse consentimento Seja feito Sem falha Sem que eu esteja Enganado Isso é muito interessante Né? Pode passar Quem contrai matrimônio Enganado Por dolo Veja enganado Uma fé Dolo Perpetado Para obter o consentimento Matrimonial A respeito De alguma qualidade De outra parte Qualidade que Por sua natureza Possa perturbar Gravemente O consórcio Da vida conjugal Contrai Indevidamente Em outras palavras Mentiu Ah, eu quero casar com você Porque você é uma pessoa séria Honesta Trabalhadora É Sou Depois você descobre Que não é nada disso Te enganou Era bandido Vigarista E não trabalhava Ainda torcia Para o Corinthians Isso é só para mexer Com o meu amigo Léo Aqui Aí não dá para casar Entendeu? Se houver Se houver Dolo Máfia Entendeu? Enganar Para conseguir o consentimento Ah, vamos casar comigo Meu pai tem lá Uma frota de carro Tem nada Tem um Fusquinha 64 Na garagem Entende? Não pode Né? O que mais? Simulação O que é simulação? Presume-se que o consentimento Interno Está em conformidade Com as palavras Ou os sinais Empregados Na celebração Do matrimônio Simular É mentir É mentir É você dizer assim Você promete Amor e fidelidade É por toda a vida Sim É nada Já está pensando Em uma amante Lá fora Entendeu? Não vale o casamento Ele simula Quer dizer A boca fala Uma coisa que não está No coração Não vale É por isso Que às vezes O processo é difícil Também Para os juízes julgarem Entende? O processo rápido Que um bispo Pode definir Mais rapidamente O Papa Deixou bem claro É quando Os dois Estão de acordo Que o casamento Foi duro Os dois entenderam Não tem litígio Entre eles O bispo também Ou Não sei Algum assessor Do bispo Entendeu Que realmente Houve Uma falha séria Aí pode haver Uma definição Mais rápida Mas nem sempre Vai ser assim Porque há casos Complicados Bom Vamos lá Contudo Estima das partes Pode passar isso Pode passar aqui Aqui Vamos aqui Violência ou medo É inválido Um matrimônio contraído Por violência Ou por medo Grave Provenido de causa externa Ainda que não dirigido Para extorquir O consentimento Quer dizer Violência ou medo Casa comigo Se não eu te mato Né Aí a sogra Diz Casa com a minha filha Se não eu morro Do coração Aí vai lá e casa Não pode Não é motivo Para casar Entendeu Medo Violência Chantagem Não pode existir A pessoa tem que casar Porque quer casar Sem nenhuma Obstrução Pode passar Impedimentos de alimentos Aqui já é uma outra classe Repara que é o item B É uma outra classe De problemas Então por exemplo Idade mínima Para a validade Um casamento Tem que ter 14 anos Para as moças 16 anos Para os rapazes No Brasil É dois anos a mais No Brasil É 16 anos Para as moças E 18 anos Para os rapazes O bispo Pode autorizar Menos Mas o bispo Tem que autorizar Se não houver autorização Do bispo E casar Com menos de 18 anos O rapaz 16 anos A moça O casamento Não vale É um impedimento Diriment Vai Pode passar A impotência O que é a impotência? A impotência é o seguinte Quem não consegue Ter o ato sexual Definitivamente Definido pelos médicos Não é pelo bispo Nem pelo padre Se a medicina Disser Esta pessoa Não tem Condição Definitiva De ter o ato sexual Não pode casar Por quê? Porque é inerente Ao casamento Ter os filhos E a igreja Só aceita Os filhos Pelo ato sexual A igreja Não quer Inseminação Não quer Beber de proveito A igreja Ensina Que o ato Fundante Da vida É o ato De amor sexual Do casal E o casamento É feito para isso Então se o casal Não pode ter o ato sexual O casamento Não se consuma Porque o casamento É celebrado No altar E é consumado No ato sexual Ele se completa Então se não tem O ato sexual Não completa o casamento O matrimônio Então não pode acontecer O matrimônio Está no código De direito canônico Tá? Muito bem O vínculo De um matrimônio Validamente contraído Mesmo que não Consumado Veja Alguém que já se casou Aí foi lá no Nordeste Casou lá Mas abandonou a mulher lá E veio Aqui em São Paulo Arranja uma mulher aqui Ninguém sabe direito E casa aqui Não vale Não vale Porque ele Já tinha um vínculo Lá atrás Entendeu? Então se alguém Descobrir isso O casamento seu Foi nulo Não valeu Você enganou a nós Mas você não engana a Deus Deus não uniu Tá? Outro item A disparidade de culto O que é a disparidade de culto? Um É inválido O casamento Entre um católico E uma pessoa Não batizada Se a parte católica Não pede dispensa Do impedimento Para quem que tem que pedir Essa dispensa? Ao bispo Então o bispo pode Autorizar um casamento misto Com católico Com evangélico Por exemplo Batizado Desde que Desde que Eles A parte evangélica Prometa que não vai querer Mudar a fé do católico E vão educar os filhos Na fé da igreja Então o bispo Pode autorizar o casamento Então Há casos especiais Que o bispo pode autorizar Mas tem que o bispo Autorizar Se ele não autorizar Fica um impedimento Dirimente Ou seja Dissolve A validade O que mais? Onze Eu sei que eu estou dando Uma aula aqui Muito rápida Mesmo porque Eu não sou doutor Nesse assunto Mas quem tiver interesse De estudar isso Pega o código De direito canônico Consulta um tribunal Da igreja Aqui eu estou dando Assim um Um briefing Para você Apenas se situar No problema Onze A ordenação Diaconal Presbiteral E episcopal Alguém que foi Ordenado Diaco Ou padre Ou bispo Não pode casar Se casar Não vale o casamento A menos Que ele tenha pedido Dispensa para o papa Aí Tem casos assim Mas se a pessoa Sem pedir Dispensa Ao papa Casar 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 Não vale Doze A profissão religiosa Perpétua A mesma coisa A pessoa fez um voto Perpétuo De celibato As irmãs Os conventos E tal Vai e casa Não vale A menos Que ela peça A suspensão Desses votos Se o papa Der a suspensão Aí A pessoa pode Casar Vai Rápido Aquilo que eu já falei Uma mulher levada Pela força Não se pode Casar Validamente Com quem A está Violentando Dessa maneira É claro Pode passar Crime Os que matam Olha aqui Os que matam A sua esposa Ou o marido Para facilitar Um casamento Com uma outra pessoa Estão impedidos De realizar Claro Validamente Esse casamento Aí vai envenenando O marido A mulher Para poder Casar Com o outro Não vale O segundo casamento Entendeu O que mais Da mesma forma Se um homem E uma mulher De comum acordo Olha que interessante Esse Também Da mesma forma Se um homem E uma mulher De comum acordo Matam O esposo Ou a esposa De um deles Não se pode Casar validamente Entre si Entendeu O que mais Consanguinidade Parentesco Não há dispensa Na linha vertical Quer dizer Não pode Nunca Um pai Casar com uma filha Um avô Casar com uma neta Na linha vertical Não tem dispensa Tem dispensa Na linha horizontal O que é a linha horizontal Na linha horizontal O impedimento Pode ser dispensado Pelo bispo Até o quarto grau Isto é Isto é Atinge o tio E a sobrinha E primos Irmãos Então Esses casos Não é bom Que aconteça Mas o bispo Pode Se ele entender Que não tem problema Ele pode Autorizar Mas nunca é bom Viu gente Casamento de parentes Nunca é bom Porque existe Aquele acúmulo De problema genético Se um traz Um problema genético O outro é parente Traz o mesmo problema E junta na criança Então Podendo evitar Casamento De parentes Sempre é bom Agora o bispo Pode autorizar Então a igreja Deixa essa porta Aberta aí Afinal Afinidade Na linha vertical Não é Bom Aqui também Já falei Aqui ele está dizendo O seguinte Por exemplo Um viúvo Não pode casar-se Com a mãe Ou a filha Da ex-esposa Um viúvo Então a esposa A esposa tem filho Ou tem mãe O viúvo não pode casar Com a mãe Ou com a filha da esposa Na linha horizontal Não há impedimento Um viúvo pode casar-se Com uma irmã Solteira Da sua esposa Ou seja Pode casar com a cunhada Não há impedimento Horizontal Há na vertical Honestidade pública Quem vive Uma união Ilegítima Está impedido De se casar Com os filhos Ou os pais De seu Sua Companheiro Ou companheira É o que Chama de Honestidade pública Dezoito Parentesco legal Não é permitido O casamento Entre o adotante E o adotado Alguém que adota Uma criança A criança cresceu Depois ele quer casar Com a criança Não pode Tá Ou entre um Destes E os parentes Mais próximos Do outro Esse impedimento Como o outro Desta lista Podem ser dispensados Por dispensa Também Do bispo Então É um caso Que também Conforme a situação Pode Muito bem Pode fechar Sacramentos da ordem A gente vai começar Na semana que vem Semana que vem Se Deus quiser Eu vou pegar o sacramento Da ordem E da unção Dos enfermos Aí nós vamos terminar Se Deus quiser O estudo Dois sacramentos Porque no ano que vem A escola da fé Vai abordar Outro assunto Esse ano foi Assim o sacramento Intermediando Eu ainda vou ter Uma entrevista Que esse ano Se não me engano É 17 de dezembro Com o bispo O bispo 17 de dezembro Dom Fernando Rifan Que é bispo Lá da cidade Campos E é Muito interessante Porque Vem daquela Linha Que foram reconhecidos Pelo Vaticano E que se integraram A igreja Aquela associação São João Vianney Muito interessante Então a gente vai terminar O ano Com esses assuntos Depois no ano que vem Se Deus quiser A gente Pega um outro assunto Também para expandir Durante o ano inteiro Muito bem Antes de terminar o programa Que já está quase na hora Eu gostaria de dizer o seguinte Esta questão de matrimônio É uma questão muito ampla O que eu coloquei aqui Assim Nesses programas Foi uma pincelada Sabe gente Eu quero dizer Que por exemplo Nesse vídeo Aqui Nesse curso Eu gasto 25 horas De gravação Sobre casamento Sobre família Desde namoro Até a viúvez Então é É um assunto Bastante longo Tanto é que nós O Papa fez um sino Em duas etapas Sobre a família São assuntos Bastante longos Ok Então é muito Importante Que a gente estude isso Né Em cursos Em livros Né Em Encontros De Finais de semana Pastoral Pastoral da família Para dominar Melhor O assunto Muito bem Para terminar Quero mostrar Esse livro Que foi O último lançamento Que eu fiz Descerá sobre vós O Espírito Santo Esse livro É fruto É fruto de 40 anos Da minha vida Em contato Com a renovação Carismática Católica Que eu comecei Com o padre Jonas Abim Em 1973 74 40 anos 40 e poucos anos Então Aqui eu mostro O fruto Da renovação Carismática O que que são Os dons Do Espírito Santo Os frutos Do Espírito Santo O que é o ser Batizado No Espírito Santo Né A vida nova No Espírito Santo Então Quem tem interesse De conhecer O que é a renovação Carismática Nesse livro Também A gente tem Bom gente Muito obrigado Vamos pedir Aos sacerdotes De acos Que estão em casa Que nos deem a bênção Vocês podem ficar de pé Se quiserem Os que quiserem Porque vocês sabem Que a bênção Ela é válida A distância Né É um sacramental Não é sacramento Então É Jesus mandava Que os apóstolos Evangelizassem E depois Curassem Até aqui Nós evangelizamos Não foi Vamos pedir agora Que Deus cure Vocês Com seus problemas Seus familiares Estiveram aqui Pacientemente Né Quase duas horas Aí Escutando tudo isso Então Pelas Pelas mãos Daqueles que são Ordenados Que foram ordenados Para isso Para nos abençoar Padre Bispo Diário Que essa bênção Chegue até vocês Até nós todos Trazendo Como a igreja diz Saúde para o corpo E para a alma Né A nossa proteção Está no nome do Senhor Que pela intercessão De Nossa Senhora De São José Toda a milícia celeste Né Essa bênção De Deus Todo-Poderoso Chegue até nós Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Muito obrigado A vocês que vieram aqui Muito obrigado A vocês de casa E até a próxima Quinta-feira Se Deus quiser Amém Amém